A notícia que você estava esperando chegou, foi aprovado no Brasil o sistema 780G Pâncreas Artificial Híbrido Avançado Gente, sério, que emoção, vou contar pra vocês um pouquinho sobre ele, vem comigo Oi, eu sou a Biabética e ensino sobre diabetes na internet Quero antes de começar esse vídeo pedir pra você compartilhar ele com as pessoas Botar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal pra ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês Porque dá muito trabalho Então engaja aí, por favor, manda pra mais pessoas porque esse conteúdo é muito importante Vou falar sobre uma tecnologia que tá chegando no Brasil, espero que este ano 2021 E enfim, eu vou explicar pra vocês como é que funciona de forma simples e prática Porque aqui no Diabética eu falo muito para pessoas leigas, pessoas que não entendem termos científicos Então eu vou falar do meu português mesmo, do dia a dia Então eu espero que vocês gostem e que vocês assistam até o final Que tem dica no final Então vamos lá No início de 2020 eu participei de um congresso internacional de diabetes chamado ATTD Que fala sobre tecnologias e tratamentos avançados para diabetes Bom, neste congresso, durante o período desse congresso, eu participei de um evento da Medtronic da Europa E lá, com outros influenciadores de diabetes, a gente ficou sabendo sobre algumas novidades Eles levaram a gente para um estande especial, fechado, todo trancado, enfim, secreto Em que a gente não podia falar nada sobre o assunto Para a gente conhecer em primeira mão a 780G, que é um sistema de pancreas artificial híbrido e avançado Lá dentro a gente entrou, eles foram mostrando o avanço das tecnologias ao longo dos anos Da Medtronic E no final a gente olhou lá o sensor, olhou a bomba, pegou na mão, mexeu E eu falei, gente do céu, que emoção, quero contar para as pessoas, mas não podia Tive que guardar segredo até hoje Então hoje eu vou contar para vocês tudo sobre esta bomba Tudo sobre este sistema Vou explicar por que é tão revolucionário, por que é tão maravilhoso Por que eu chorei quando eles lançaram no Citec, no último dia 1º de maio Esse sistema já foi lançado na Europa antes, mas eu não falei nada, deixei quieto, fiquei quieta Eu esperei anunciar no Brasil, esperei em ser aprovado no Brasil para eu poder falar para vocês Então vamos ao que interessa O que é a 780G? É um sistema integrado, automatizado, com um algoritmo especial Focado em diminuir as suas hiperglicemias e hipoglicemias Sim, ele vai te ajudar a evitar hiperglicemia também O pâncreas artificial finalmente chegou Ele é chamado de sistema híbrido avançado Oi? O que é isso? Vou explicar para vocês A 780G oferece uma infusão de insulina automática completa Ela percebe que a sua glicemia está caindo E diminui um pouco a dose temporariamente da sua basal E ela percebe que a sua glicemia está aumentando E aumenta um pouquinho também a dose da basal Tentando sempre chegar na meta que o seu médico foi estipular Dessa forma, ela trabalha para prevenir hipos e hiperglicemias E tenta manter a sua glicemia a maior parte do tempo dentro da meta Que é o que a gente quer Para quem não sabe o que é tempo na meta, eu tenho um vídeo sobre isso aqui Onde eu falo... Aqui, aqui, já não lembro mais onde é que é Onde eu falo sobre tempo na meta O que é tempo na meta? Tipo, muita gente não sabe Então, vai lá no vídeo e depois volta para cá Mas como que ela funciona de fato? Uma coisa importante Ela é integrada com o sensor Guardian 3 Que é o sensor mais preciso do mercado no momento Aqui é o MARD dele Que é o índice de precisão Ele faz o que vocês precisam saber Que é o maior até o momento Que é o melhor sensor que já construíram até hoje E aí, na primeira vez que a pessoa começa a usar a bomba Ela precisa usar a bomba em modo manual Como a gente usa nossas bombas hoje em dia E, assim, não tem previsão de hipo, previsão de hipo, não tem nada A gente usa por um tempo Por uma semana, dois dias até uma semana, né? Entre dois dias e uma semana Para ela poder entender como o nosso corpo funciona Ela vai calcular a nossa quantidade de insulina Que a gente precisa diariamente Vai fazer os cálculos dela Para fazer as previsões De como a nossa glicemia vai se comportando Ao longo dos dias Então, a gente usa lá ela Sempre em modo manual E depois vai para o automode Automode é um negócio que eu estou Na cabeça Automode é o modo inteligente da bomba É nesse modo que ela vai tomar as decisões sozinha Mas vamos lá para mais algumas informações Tudo que ele faz no modo manual É para tornar cada vez mais personalizado A dose de insulina que o seu corpo necessita E aí, depois disso, a gente entra em automode Que é um modo automático Que o médico vai estipular uma meta específica O médico estipulou essa meta aí Vamos supor que é 100 A bomba vai fazer de tudo Para a glicemia ficar mais perto disso Se a glicemia começar a cair Ela vai ajustar para chegar a 100 Se a glicemia começar a subir Ela vai ajustar para chegar a 100 Tudo que ela fizer Vai ser para chegar ao 100 E de forma muito personalizada Ela vai entender como é que o nosso corpo funciona E vai fazendo os seus cálculos Enfim, um robô, um algoritmo Um negócio muito inteligente Vai fazendo os seus cálculos E vai tomando atitude sozinha Tudo para ajudar a gente Parece bom demais, mas isso é verdade, né? Mas é verdade Está chegando no Brasil em breve Espero que este ano, 2021 ainda, chegue Porque isso vai ajudar muita gente A desafogar um pouco A tirar um pouco as preocupações do diabetes Vou falar disso no final depois Hoje, o que temos no Brasil é essa aqui Que é a 640G Essa bomba de insulina tem um algoritmo também Que ele previne hipoglicemias Ele calcula lá Percebe que a pessoa vai tomar hipoglicemia De acordo com alguns dados que tem, né? Enfim, na bomba Diminui um pouco a dose de insulina É... Enfim, na verdade ele suspende a dose de insulina temporariamente Para a glicemia subir um pouquinho E voltar para a meta que a pessoa estipulou Legal, mas tudo pode ser evoluído Por isso que vão lançar agora a 780G Para completar essa parte de aplicar a insulina quando precisar No anúncio que a Meditanec fez Falando sobre a 780G Eles colocaram alguns pontos importantes Que eu vou mostrar para vocês O primeiro deles é o autoajuste de insulina basal Levando em consideração a meta glicérpica estipada pelo médico Já falei disso Que é aquela meta que o médico coloca E ele vai fazer o que precisa Para poder chegar naquela meta Se a glicemia estiver baixando Ele vai parar na insulina por um tempo Para poder ela subir Se a glicemia estiver subindo Ela vai dar um pouquinho mais de insulina Para poder ela descer Não vai existir mais uma dose fixa de basal aí Tipo, hoje a gente tem assim A quanto que você usa de basal? Vai ser personalizado Personalizado de acordo com o seu dia a dia De acordo com o que, enfim, você faz no dia Tem dias que a gente precisa de um basal maior De uma dose de basal maior Porque, sei lá, a gente está num dia de doença Um dia gripado Ou então um dia de TPM Ou então fez muito exercício Precisa de um basal menor Ele vai entender isso tudo E vai ajustando de acordo com os nossos dias Que é o que o pâncreas faz O segundo ponto é a autocorreção A cada 5 minutos Para aumentar o tempo na meta E ajudar caso a pessoa tenha errado Na contagem de carboidratos Vamos supor que eu vou comer aqui Um prato de comida Assim, o que a gente faz na contagem de carboidratos? A gente pesa, na teoria, né? A gente pesa a comida Faz o cálculo Vê direitinho Demora É um negócio que, enfim, leva tempo E o que muita gente faz Que não é certo É a chutagem de carboidratos Olha ali Hum, eu acho que tem tanto E coloca Muitas vezes a gente erra mesmo A dose de insulina A gente vai aplicar mais Aplicar menos E depois a gente sofre com isso Mas com essa bomba nova Isso vai acabar Você vai poder Ter um pouco mais de flexibilidade Na dose exata de carboidrato Porque se ela perceber Que você aplicou demais Ela vai tirar um pouco da insulina Se ela perceber Que você aplicou pouco Ela vai aumentar um pouquinho A dose de insulina depois Ela vai entender Que, hum, ela aplicou pouco Pra isso aqui Vou aplicar mais insulina Pra poder ajudar E isso também ajuda Na contagem de proteínas e gorduras Porque se você não sabe Quando você come proteínas e gorduras Eles não vão impactar A glicemia na hora Eles demoram pra impactar Algumas horas Vamos supor que você foi Num churrasco Comer um monte de carne Achando que, poxa A carne não tem carboidrato Não vai subir minha glicemia Horas depois Tá 300 a glicemia Mas como assim? A proteína Ela é absorvida Depois de algumas horas E a gente tendo Uma tecnologia Que vai ajudar a gente A evitar que essa glicemia Suba horas depois Acabou A preocupação Com contagem De gorduras e proteínas Acabou O terceiro ponto É o autoajuste De bolsa alimentar Pra prever hipoglicemias O algoritmo prevê Como vai estar a glicemia Nas próximas duas horas E caso ele ache Que precisa diminuir um pouquinho O bolos que você está aplicando Ele vai diminuir Ele vai dar o jeitinho dele Mas caso seja insuficiente Por algum outro motivo Ele vai lá e aplica mais um pouco Quarto ponto É muito útil Pra quem é DM3 Que são as pessoas Que convivem com diabetes Mas não tem diabetes Esse termo não é oficial Tá? Mas a gente chama de DM3 Por carinho Esse ponto É o seguinte Vai ter uma conectividade Um tempo real Num aplicativo Você vai poder ver A sua glicemia no celular No aplicativo E pode compartilhar Com outras pessoas Então você Por exemplo Tá lá na escola A criança na escola O pai tá preocupado Com a glicemia do filho Pelo aplicativo Olha Ah tá bem Tá tudo certo Então tem essa conectividade Automática Não precisa fazer Nenhuma gambiarra Nem nada Tá ali pronto Feito Você pode usar Como quiser E o quinto ponto É o upload diário Das informações No Carelink O Carelink É um sistema Né Enfim É um banco de dados Das informações do paciente Quando aplicou a insulina Quanto comeu de carboidrato Fez exercício tal E não sei o que Ele armazena todas as informações Pro médico poder ver E como é diariamente O seu médico pode ver Todos os dias Como é que tá o seu controle Glicemia Você não precisa ficar Passando tabelinha pra ele E baixando dados De PDF E etc Tá ali no Carelink Pronto pra ele Tecnicamente é isso Agora vamos falar do emocional O que eu acho Mais legal Dessa tecnologia É o peso Que vai tirar Da nossas costas Pessoas com diabetes Tomam cerca de 180 decisões A mais no dia Relacionadas ao diabetes É uma pressão Muito grande Que é invisível Quem não convive Nem imagina A dificuldade Que é a gente medir E controlar E aplicar E tomar decisões E eu vou aplicar insulina agora Mas daqui a pouco Eu vou fazer exercício Então eu tenho que aplicar menos Mas e aí se eu comer tal coisa Isso cansa É exaustivo É um saco Essa tecnologia Ela tá vindo pra aliviar A gente disso E quando eu falo disso Eu me emociono Mas eu não vou me emocionar Vou me segurar Vou me emocionar aqui Porque é o que a gente Tá precisando A gente precisa disso Pra diminuir a frequência De burnout Que é a exaustão mental Por conta do diabetes Se você não sabe Existe muito isso Muitas pessoas Cansam por completo E abandonam o tratamento E isso depois pode trazer Complicações no futuro Então essa tecnologia Vem pra aliviar O nosso dia a dia Nossa rotina Pra gente se cansar Cada vez menos De ter diabetes E pra gente ter Um melhor controle Com um menor esforço E ela vai poder ser usada Até por quem nunca Usou bomba de insulina De tão fácil que vai ser Você bota ali O sensor Ele vai te entender Vai fazer os cálculos dele Você vai usar A pessoa só vai precisar Trocar o descartável De trocar a insulina Do reservatório E fazer ali Uma média Do carboidrato Que vai comer Pra avisar pra bomba Não vai precisar De mais nada além disso Porque a bomba Vai trabalhar por você Isso é algo que Não tenho palavras É quase uma cura A gente pensa muito Sobre a cura do diabetes Sobre a cura tá vindo A cura tá vindo E eu acho muito difícil Virar uma cura tão fácil Porque uma doença autoimune É difícil A gente tem anticorpos Que não deixam A gente produzir insulina Nossa, o pâncreas funciona Só que essa parte Da insulina Não Mas o resto funciona Então Essa parte específica Não teve ainda Em muitos anos de estudo Não teve ainda Uma forma de tentar Driblar isso Então quando a gente Pensa que existe Uma tecnologia hoje Um robô Um algoritmo Que vai diminuir Esse pensar Essa exaustão Nossa Porque ele vai fazer Isso pela gente Vai trabalhar Pela gente É maravilhoso É quase uma cura É quase uma cura Então Queria terminar Esse vídeo Pedindo pra você Compartilhar Pra você Falar pra outras pessoas Que isso existe E Pedir o seu carinho Seu amor Se inscrever aqui no canal Curtir Dar o seu like Enfim E agora eu vou Ali no cantinho Porque eu vou Chorar pra caramba E é isso Espero que tenha gostado Beijo Tchau